Se você está pensando em trabalhar como motorista da Uber 99, Cabify ou outra empresa de transporte alternativo ou até mesmo se você já trabalha nesse ramo e pretende trocar de smartphone para um que melhore o desempenho na hora de fazer corridas o TudoCelular vai te ajudar, e aqui trazemos as melhores opções disponíveis no mercado nacional. Antes de indicarmos os melhores celulares é preciso ter em mente quais as exigências que a Uber, por exemplo, pede para usar seu serviço. De acordo com a empresa, é preciso ter um celular com sistema mais atual que o Android KitKat ou iOS 9. Além disso, o mínimo recomendado é ter 1 GB de memória RAM e 8 GB para armazenamento. Não esqueça que uma boa operadora com sinal bom de internet também é imprescindível. Por garantia, listamos apenas aparelhos que oferecem, no mínimo, o dobro dessas especificações para ter certeza que o aplicativo funcione corretamente – e todos os modelos que recomendamos apresentam um brilho de tela alto para que você consiga acompanhar as rotas sem dificuldade, mesmo que o sol esteja batendo diretamente no celular. Em nossa seleção também adicionamos três opções mais caras para quem faz questão de ter um celular top de linha, Apesar de sabermos que, no Brasil, há poucos locais em que você pode utilizar um celular caro para trabalhar sem ser visado por assaltantes. É por isso que iniciamos a lista com modelos mais baratos e que não chamam tanto a atenção. A linha Galaxy é bastante apreciada entre os motoristas por ter GPS preciso e funcionar perfeitamente com o aplicativo da Uber e demais. E como o Samsung tem um vasto catálogo de opções no mercado, você pode escolher qual se encaixa melhor em seu orçamento. Caso esteja indeciso entre tantas opções, recomendamos o Galaxy J4 ou J4 Plus. O seu GPS é rápido e preciso, até mais que alguns celulares top de linha. Sua configuração é boa e não vai atrapalhar o uso dos aplicativos de corridas, mesmo que você tenha outros aplicativos rodando em segundo plano. Os celulares da Motorola são bastante criticados entre os motoristas por apresentarem falhas no GPS. Se você não deseja tomar prejuízo por rotas mal calculadas pelo aparelho, é melhor não arriscar nos modelos da marca. No entanto, caso ainda queira adquirir um celular Motorola para trabalhar com Uber e demais, recomendamos o Moto G6 Play. Ele é o menos problemático da linha e funcionará perfeitamente desde que você evite rotas com túneis, já que em locais fechados o aparelho perde o sinal do GPS com facilidade, mas em campo aberto funciona muito bem. Se você é fã da Xiaomi ou prefere um celular com o famoso Android puro, recomendamos o Mi A2. O seu nível de precisão é ainda melhor que o do Galaxy J4 Plus, o que o torna perfeito para aplicativos de corrida ou outras atividades que demandem uso intenso do GPS. O seu ponto fraco é a bateria, que dura pouco com o GPS ligado, mas, como você manterá o aparelho conectado no carregador veicular praticamente o tempo inteiro, isso não chegará a ser um grande problema. Se você não está em busca de um celular apenas para usar com o Uber e demais, mas também quer um aparelho melhor que servirá para uso pessoal, listamos alguns modelos mais avançados que trazem um conjunto mais equilibrado. O Galaxy A30 está nesse grupo, sendo mais uma ótima opção para quem quer trabalhar com aplicativos de corrida. Comparado ao Galaxy J4, você terá um celular mais rápido e ainda com TV digital, para passar o tempo entre uma corrida e outra. Seu GPS não é tão preciso quanto a opção mais barata, mas, ainda assim, funciona muito bem em qualquer tipo de situação. Mesmo quando estiver chovendo, ele não perderá o sinal, como acontece com vários celulares nessa faixa de preço. Os celulares da LG até que apresentam um bom desempenho em GPS, mas alguns sofrem em situações climáticas mais adversas. Um exemplo disso são os aparelhos mais baratos, da marca que, segundo relatos de profissionais da área, chegam a travar quando a temperatura dentro do carro está muito alta. O modelo que aguenta mais o calor, sem reclamar, é o LG G7. Sua certificação militar garante alta resistência também a impactos e água. Ele é um celular muito melhor que o Galaxy A30 e a diferença no preço não é muito grande. Quer o melhor intermediário do momento? O Xiaomi Mi 9T é um smartphone que manda bem em tudo sem cobrar muito caro. O seu GPS está entre os mais rápidos dentre os modelos da marca chinesa, e não fica atrás dos demais que citamos. Ele registra bem as rotas e não falha mesmo em chuvas mais pesadas. De bônus, ainda tem sua bateria que dura bastante. Assim, você não precisa ficar com o celular plugado no carregador veicular o tempo inteiro. O iPhone também é ótimo para Uber e demais aplicativos de transporte graças ao seu GPS rápido e preciso. O problema, como já imaginado, é o preço. Se você faz questão de um celular da maçã para trabalhar com aplicativos de corrida, o iPhone SE é a opção mais barata atualmente. O lado ruim é sua tela pequena que pode dificultar um pouco para acompanhar as rotas do aplicativo. Uma boa alternativa seria o iPhone 6S Plus – este é o modelo com tela grande e mais barato da Apple atualmente. Se mesmo assim você procura um celular top de linha, vamos listar as três melhores opções, mas com preço mais acessível. O primeiro seria o Mi 9, ele é o celular da Xiaomi com o melhor desempenho em GPS atualmente e pode ser encontrado por pouco mais de R$ 2.000 aqui no Brasil, e até menos do que isso se você decidir importá-lo. Caso queira uma opção mais recente da Apple, o iPhone 7 seria o celular da maçã com o melhor custo-benefício atualmente. Ele tem ótimo desempenho de GPS e ainda recebe atualizações constantes do iOS. Por fim, indicamos o Galaxy S9 Plus. O S9 é até mais barato, mas seu GPS é um pouco mais lento que o da variante Plus. Como a diferença no preço é pequena, o modelo maior acaba sendo mais indicado por ter outros diferenciais, como a câmera dupla e a bateria maior. Celulares bons de GPS são poucos, infelizmente. Alguns podem demorar para encontrar sua localização, enquanto outros podem apresentar uma diferença considerável na distância real do local que você busca. Há também outras opções interessantes, mas com preço muito mais alto, que não compensaria para a maioria dos profissionais da área. Você pode escolher entre os dez modelos que citamos que já estaria evitando maiores dores de cabeça com modelos comprovadamente ineficientes para essa função ao trabalhar com Uber e demais. E então, já fez sua escolha? Nós também te ajudamos a encontrar as melhores ofertas, basta clicar no link que está aí na descrição que traz maiores detalhes sobre cada aparelho e onde encontrá-lo com os melhores preços. Aproveita para comentar aí se você já trabalha nessa área, com qual modelo e se sua experiência está sendo positiva ou negativa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.